Deus querendo nos ensinar a dependência, Ele nos ensinou o jejum. Jejum não é barganha com Deus. Tem pessoas que pensam que o jejum é uma troca. Eu vou jejuar para Deus, para Ele me dar o emprego. Ele jejua e convence a Deus pelo seu sacrifício de que agora Ele merece o emprego. Errado. Esse é o jejum dos fariseus e escribas. Jesus condena esse tipo de jejum. Jejum significa dependência. O maior exemplo do sentido do jejum é Jesus, que depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, chega ali o diabo e lhe diz, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, você jejuou 40 dias, está faminto, está com fome, por que não come? Jesus diz, Satanás, você não sabe o significado do jejum. Depois de eu ter jejuado 40 dias, 40 noites, eu estou saciado. Por que? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jejum é viver. Não só de pão vive. Então o homem vive de pão? Vive. O homem vive da palavra de Deus? Vive. Portanto, quando se abstém do alimento físico, numa dependência da palavra de Deus, isso é viver. Jejum, portanto, é sinônimo de alimentar-se da palavra. E o alimentar-se da palavra é não somente um submeter-se a Deus, mas é um depender plenamente de Deus, como que dissesse, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu alimento, o Senhor são os meus nutrientes, ou os nutrientes de que eu preciso para viver. Então o jejum é sinônimo de dependência de Deus. Por isso que Jesus, falando com os discípulos de João, ele disse, olha, os meus discípulos hoje não jejuam, porque o noivo está com eles. Ou seja, porque está tudo bem, porque nada lhes falta. E quando nada lhes falta, eles se sentem o quê? Saciados, se sentem protegidos, guardados. Mas quando o noivo for tirado, quando eles tiverem que sair no mundo, tendo, embora, a presença mística de Cristo com eles, mas na experiência humana, essa experiência mística não aparece. Vocês estão entendendo? Jesus na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como pode o homem Jesus sentir-se desamparado, se Deus estava nele? Não é humano. Mas o homem, nos seus sentidos, no lidar diretamente com o mundo sensorial, imediato, imaterial, ele não pode ver essa presença. Bastasse que eu, Alexandre, nas minhas lutas, visse Jesus do meu lado, e eu dormiria num barco, tranquilamente, no meio da tempestade. Por que nós nos afligimos? Jesus disse, quando o noivo lhe for tirado, essa presença física, não é espiritual. Repito, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas a humanidade, no embate, no dia a dia, no mundo sensorial, material, diante das adversidades, esses discípulos, depois que o noivo fosse tirado, aí eles jejuariam. Por que jejuariam? Porque sentiriam a profunda necessidade da presença, daquela presença que eles tinham, antes da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Então, o jejum seria, Jesus ensina, é uma dependência, é um querer muito, se alimentar, tomar, do Senhor para ser. Então, o jejum, ensina a dependência. Vocês entendem? Não basta você ficar com fome. Por isso que o jejum não pode ser planejado. Não pode ter um calendário de jejum. O jejum tem que nascer como uma decisão espontânea de alguém que não se alimenta, porque está em profunda aflição, que o leva a mergulhar em Deus, a ficar na presença de Deus, e de tanto permanecer, ali o tempo passa, o horário do almoço passa, do jantar passa, e ele está mergulhado em Deus, vivendo por Deus. Não só de pão viverá o homem.